Macapelo Macapelo, Macapelo Não desiste nunca Puxa até agulha no palheiro Macapelo, Macapelo Não desiste nunca Puxa até agulha no palheiro Desventar os mistérios Descobrir os segredos Cada minúcia com astúcia Sem temer, sem ter medo Chutar cada peça Até montar o quebra-cabeça Pé, antepé, passo a passo Com coragem e com fé Assim é o Macapelo Nada escapa a sua vista Um botão, um fio de cabelo Tudo pode virar uma pista Assim é o Macapelo Sempre buscando a solução Unindo elo com elo Até cumprir sua missão Macapelo, Macapelo Não desiste nunca Puxa até agulha no palheiro Macapelo, Macapelo Não desiste nunca Puxa até agulha no palheiro O que há por trás das máscaras O que revelam as sombras Por que não? Porque sim Unir os pontos Titi por Titi Acabar com as farsas Revelar a verdade Que motivo Que motivo A razão Essa turma não é mole não Assim é o Macapelo Nada escapa a sua vista Um botão, um fio de cabelo Tudo pode virar uma pista Assim é o Macapelo Sempre buscando a solução Unindo elo com elo Até cumprir sua missão Macapelo, Macapelo Macapelo, Macapelo Macapelo Não desiste nunca Acha até agulha no palheiro Macapelo 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 Não desiste nunca Acha até agulha no palheiro Macapelo